Pessoal, hoje eu quero passar para vocês uma dica simples, mas muito importante, que é o taco empenado. A gente que joga sinuca se adapta com um taco de uma forma tão grandiosa que a gente não quer sair dele nunca. Comigo, por exemplo, eu tenho um taco que me acompanha há mais de sete anos. Então, eu descobri como desempenar taco com muita facilidade e vou passar para vocês. Veja bem, pessoal, esse aqui é um taco de um amigo meu que trouxe para mim, aqui na minha casa, para me desempenar o taco para ele. Então, eu vou desempenar o taco e eu lembrei, falei, poxa, vou passar esse para o pessoal que assiste nosso canal. De repente, pode ser útil para você. Então, pessoal, eu vou explicar para vocês, eu estou aqui na cozinha, invadindo a cozinha da minha esposa, e vou explicar para vocês qual o processo para desempenar um taco de sinuca. Você vai fazer esse aqui, pessoal. Passando ele, vagarosamente, sobre o fogo. E não é bom parar o taco sobre o fogo, porque ele pode empreitear o taco, entendeu? Então, olha só. Aí você vai passando e você já vai percebendo aqui nessa outra mão que eu estou segurando o taco, aqui, ó, que ele está bem quente já. Então, pessoal, o que você vai fazer? Você vai pegar ele e vai pegar o lado contrário que está o empeno e fazer esse detalhe aqui, ó. Olha aqui, ó. Do lado contrário. Voltou. De boa. Então, é isso, pessoal. É uma dica simples, mas de repente pode te ajudar. De repente você está com o seu taco empenado e fica desesperado, não sabe como proceder, ou a ver se você quer comprar outro. Então, esse é o segredo para desempenar um taco de sinuca. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanham o nosso canal. Esse ano é um ano de bastante glória para nós. Nosso canal passou de 20 mil inscritos, né? Graças a Deus, graças a vocês que assistem e gostam das nossas humildes propostas, né? Que isso aí é uma coisa simples, né? Mas, de repente, pode te ajudar. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Compartilhe nossos vídeos com outras pessoas, com outros amigos. Peço para os seus amigos se inscreverem no canal. Que é importante, quanto mais pessoas se inscritas no canal, mais a gente consegue divulgar para vocês. Pessoal, valeu! Um grande abraço do Bertão de Rondônia!